Oi gente, no vídeo de hoje eu vim mostrar pra vocês algumas comprinhas que eu fiz ultimamente. Então por favor, se tu gosta desse tipo de vídeo, já clica no gostei. É muito importante quando vocês clicam no gostei, porque vocês me ajudam a fazer com que o vídeo caminhe pela plataforma. Sei que é chato ficar pedindo, mas se todo mundo que assistisse e clicasse no gostei, não teria que ficar pedindo, né gente? Então, tô aqui compartilhando com vocês aí a minha experiência, criando conteúdo. Por favor, não custa nada, clica no gostei. Se tu puder, falando em não custa nada, assiste um anúncio, porque tu me ajuda aí a monetizar mais o meu conteúdo, tá? É através dos anúncios que nós ganhamos uma graninha aqui no YouTube. Vou começar mostrando pra vocês, então meninas, alguns pincéis que eu comprei agora, esta semana que passou, porque eles estavam na promoção, estavam com 15% de desconto, então eu não sei exatamente quanto que eu paguei por cada um. Porque eu paguei 80 no total, então basicamente 4 pincéis saíram, saiu 20 reais cada um. Bom, gurias, mas por exemplo, esse aqui é o pincel que eu gosto muito, né, que eu tô sempre indicando pra vocês, que é o A29 da Macrylan, que é aquele pincelzinho de aplicar blush, aplicar iluminador, dá pra fazer contorno com ele. Ele tava o mesmo preço desse aqui de blush, ó. Ele tava R$37,99. Até o preço tá aqui, colou aqui atrás, tem dois preços, porque um era desse aqui. Então ele custava R$37,99, tá, esse aqui. Mas aí eu paguei 20 pila por ele, gurias, acredito, né, já que todos os quatro deram R$80. Eu quis mais um, porque esse fica aqui em casa, né, eu uso pra gravar os vídeos junto com vocês. Então esse aqui eu vou deixar ele lá no salão mesmo, vou levar e vou deixar ele lá no salão. Tá muito quente, então por favor, me perdoem ficar mexendo no cabelo. O próximo pincel é o A07, esse aqui, que é o pincel de blush. Eu queria, nesse formato aqui, gurias, porque no curso online que eu tô fazendo com a Joa Alessandra, o pincel que ela usa pra aplicar blush líquido, ele é parecido com esse. O blush cremoso, na verdade. Ele é parecido com esse. Eu acredito que ele é um pouco menor, é de uma marca mais profissional lá, né, aquelas marcas mais difíceis de comprar, mais caras. E aí, esse aqui é meio que parecidinho, então por isso que eu queria ele. Que ele é assim, né, tem esse formato. Tem as cerdinhas polidas aqui na ponta. Então ele é o A07 aí, da Macrylan. Macrylan sumiu aqui da minha cidade. Eu queria aquele com cabo branco, que é o A107, se eu não me engano. Que tem só a cerdinha natural. Dessa linha aqui, sabe, essa linha branca aqui, eu queria o de blush. Mas não tem. Eu fui em todas as lojas da cidade, gurias. Todas. Não tem. Eu queria ele pra fazer o contorno em pó, porque ele parece ser muito bom pra aplicar o contorno em pó. E eu não encontrei em lugar nenhum da minha cidade. Aí eu comprei dois pincéis de óleos de esfumar. Esse aqui é o B912. Ele tem cerdinhas naturais. Eu adoro um pincelzinho de esfumar com cerdinhas naturais. E eu não tinha esse aqui ainda, da Macrylan. Nossa, coitado. Eles ficam todos galepados dentro da embalagemzinha, né. Então, esse aqui, B912, que é com cerdinhas naturais. Ele é bom pra fazer o esfumado mais difuso, né, gurias? E é maiorzinho. E comprei esse aqui, que é o A12, ó. Da Macrylan também. Ele custava R$17,90. Então, eu não paguei 20 piloto nele, né, gurias? Os outros maiores, aqueles ali que foram caros. Então, A12, ó. Ele já é mais pontudinho. Ele é legal pra tu fazer o esfumado menor, né. Mais preciso, assim. E ele tem a cerdinha sintética, a pontinha polida, ó. É legal quando tu quer aplicar uma cola também, né. Alguma coisa assim mais molhada. Ele facilita nisso. Tá? Então, foram esses aí os pincéis que eu comprei. Aí, gurias. As outras coisas que eu vou mostrar pra vocês, eu comprei online, tá. Vocês podem dar uma olhadinha aí na internet da vida. A maioria das coisas que eu vou mostrar pra vocês, eu comprei na Supergloss. Eu não me lembro, de cabeça, o valor desses produtos aqui. Mas aí, depois, eu consigo dizer pra vocês. Esse glow, é o Glow Filme. Ele é um escudo luminoso pra pré-maquiagem. Então, tu usa na pele antes de aplicar a base. Ou então, tu pode misturar junto com a base. Eu tenho usado puro na pele das clientes, tá. Faço hidratação. Venho com ele, né. Ele ajuda como uma proteção aí pra maquiagem. Deixa a pele mais hidratada. Principalmente quando a pessoa tem a pele mais seca. E esse produto aqui, ele é uma cola de base. Mas ele funciona pra deixar a base mais resistente, tá. Então, tu mistura ele na base. Ó, para deixar a base à prova d'água, misturar três gotinhas na base, né. E aplicar na pele. Mas ele também funciona como cola de glitter, tá. Se tu quiser usar ele como cola de glitter, ele tá escrito aqui que ele também funciona como cola de glitter. Se vocês quiserem, passem lá pelo meu Instagram, que é onde eu mostro o meu trabalho de maquiadora profissional, tá. Então, esses aqui também foram comprinhas. O gloss que eu tô usando é esse aqui da Nina Makeup. Acho que a cor dele é o Blessed, gurias. Eu comprei ele na Super Gloss. Ele veio sem estar lacrado e ele veio sem papelzinho colado aqui. E ele tá meio arranhado com aquela cola que fica aparecendo. Eu achei meio esquisito isso. Porque eu nunca tive nenhum problema nas minhas compras lá na Super Gloss. Mas achei bem esquisito, tá. Não ter o selo aqui, não ter o lacre. Enfim. Aí eu comprei também essas duas bases aqui. da Nina Makeup, pra poder gravar a resenha pra vocês. E ela que eu estou usando aí na minha pele. Ela custou R$29,90. O gloss, eu não me lembro quanto que custou. Esses produtos aqui, provavelmente, eu deixei escrito pra vocês, tá. Porque eu não lembro quanto que eles custaram. Mas vocês podem comprar também no site da marca, né, gurias. Eu já vi que eles vendem. E muitas pessoas compram e não tem nenhum problema aí, né, com as compras. Outra coisa que eu comprei, já faz um tempinho, mas quis mostrar pra vocês, foi essa palhetinha aqui da Balne. Ela custou em torno de R$50,00, gurias. É a palhetinha Base Essentials. Essentials, da Balne. Se vocês quiserem, vocês me digam. Se vocês quiserem resenha, né. Eu achei bizarro, gurias, que isso aqui veio solto. Essa parte de dentro, quando eu abri a paleta, estava solta. E ela, tipo assim, caiu. Eu tô com medo de virar, dando pra paleta. Eu apertei bem aqui, mas tava tudo solto. Olhem que lindas as cores. Eu gostei bastante das cores dela. Parece ser bem usável. Não encostei o dedo. Vou deixar pra quando nós gravarmos resenha. Mas já me contem se vocês têm essa palhetinha e se vocês gostam dela, tá. Ela é da Balne. Eu comprei junto com a base, que já tem resenha aqui no canal, da basezinha da Balne, né. A basezinha aquela tint da Balne, que ela é mais leve. Aí comprei também base da Bruna Tavares. Comprei aqui na minha cidade. Não lembro quanto eu paguei, gurias. Essa cor aqui, M30, é muito usável. Eu usei muito agora no verão, que eu estava bronzeada. Usei nas minhas clientes mais bronzeadas também. É uma cor muito corinha, muito boa pra uso profissional. Só que é aquilo, né, que eu falei pra vocês. Essa embalagem nova, ó. Ela é toda azul ali por dentro. E tu tem que ficar virando e apertando com força pra base sair. Porque ela passou de uma base que vazava com uma base entupida. Né, então eu guardo ela de cabeça pra baixo. Mas eu comprei, tá. Três cores dessa base aqui, mais a L30, a L50 e a M30. Porque eu uso muito, gurias. Ela é muito boa. E aqui na minha cidade eu paguei, eu acho que 70 e alguma coisa por ela, gurias. 70 e alguma coisa. Ela não é barata. Aí comprei o corretivo também da linha, da Lina Makeup. Esse aqui, que é o corretivo Ialuric Matte. A cor que eu comprei foi a cor 1, então ele não funcionou pra ver o tom. Mas eu vou testar igual na pele, né, pra saber se ele funciona ou não. Ele custou em torno de 40 reais, esse corretivo aqui. Comprei o lápis marrom da linha da Lufa e Rás, gurias. Eu gostei dele, ele é mais macio. E ele custa em torno de 50 reais, esse lapisinho aqui da Lufa, da LF Pro. É a cor marrom. Ele que eu tô usando no meu olho, ele é bem macio, gurias. Bem fácil de aplicar. Então, esse tá aprovado, tá. E ele é bem à prova d'água, assim. Mas meu lápis marrom favorito continua sendo da Quentes Berenice. Agora, quando eu puder fazer compras na Quentes Berenice, eu vou comprar de novo o lápis marrom. Pra uso profissional, porque é o melhor lápis que tenho, assim. Pra deixar o olho da cliente marronzinho, bonito. E eu gostei desse, mas ainda eu prefiro da Quentes Berenice. Comprei essa paleta aqui. Que foi ela que eu usei pra fazer essa maquiagem nos meus olhos. Tem resenha testando novidades. Provavelmente essa paleta vai estar na capa. Ou falando alguma coisa sobre decepção, gurias. Porque essa paleta foi uma decepção, na minha opinião. Ela custa R$179,00. E as sombras opacas dela são muito esfarelentas. Muito ressecadas. Elas não fundem direito. Elas brigam. Então, eu não esperava que ela fosse uma paleta cara. Com sombras opacas tão... Até as sombras da Oceane são melhores. As sombras da Eudora dão uma tunda na textura dessas sombras aqui. Enfim. Essa sombra aqui é a melhor coisa dessa paleta. As sombras cintilantes, as outras três sombras cintilantes, são legais, são boas. Mas as sombras opacas, as escuras, elas esfarelam demais. A preta, meu Deusinho, cuidado. Porque se pegar na tua pele, só com resa pra tirar. Então, faz o olho antes, tu compra essa paleta aqui, tá? Porque não é uma paleta legal, assim, pra tu usar já com a pele feita. Era isso, então. Essas foram as minhas comprinhas. Gente, que calor quando é que chega o inverno. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Por favor, clica no gostei para apoiar essa pessoa aqui. Me segue lá no Insta pra gente trocar algumas figurinhas também. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.